João Pinto e Ailton. Raul Águas fez alinhar e ficou um Figueiredo no flanco direito Kim e Filgueira a centrais Rui Carlos na ala esquerda Nunes a trinco o regresso de um veterano à titularidade no Vitória de Setúbal para esta partida importante depois Hélio, Rui Esteves no meio-campo Paulo Gomes, médio-esquerdo Iekini e Chiquinho Conde os dois homens mais adiantados dos sádinos O encontro foi dominado na primeira parte pelo Benfica, aqui o primeiro caso do jogo, dá-nos a sensação de que João Pinto é derrubado por Filgueira, quando este tenta cortar a bola Filgueira, na nossa opinião, a deixar o pé e João Pinto a cair terá sido grande malidade que João Mesquita não assinalou Estavam decorridos apenas 5 minutos de jogo aqui um bom remate de Iuran para a defesa atenta de Ivkovic O Vitória de Setúbal só muito esporadicamente chegava ao último reduto do Benfica aqui um remate de cabeça de Chiquinho Conde aos 8 minutos e logo a seguir seria o golo do Benfica talvez a melhor jogada de toda a partida que diga-se passagem foi bastante mal jogada principalmente nos segundos 45 minutos ainda o Vitória de Setúbal a tentar vir para a frente e a Chiquinho que esteve muito apagado uma boa jogada mas depois o passe a sair diretamente para fora Kulkov a combinar com Abel Xavier que subiu bastante o Benfica jogou muito pelos flancos a combinação com Joran o passe para Ailton a devolução de primeira e Joran a deixar para o remate vitilhoso de Stefan Schwarz boa jogada primeiro gol do Benfica marcado aos 10 minutos vamos poder ver o lance de novo em repetição Joran a combinar com Ailton depois há ali um toque de um jogador de Vitória de Setúbal a bola a sobrar para Schwarz a rematar cruzado e a enganar o guarda-redes do Vitória de Setúbal logo a seguir surge a resposta do Vitória de Setúbal equipa que tentou de certa forma contrariar o domínio territorial dos encarnados Rui Esteves um dos melhores elementos em campo a combinar com Chiquinho Conde e depois sem cerimónias Hélder a cortar para Canto na sequência do pontapé de Canto quase o Vitória de Setúbal a chegar ao golo Neno na tentativa de aliviar a bola e talvez também estorvado por Stefan Schwarz a enviar com os punhos à trave também vamos poder ver o lance em repetição repare-se pontapé de Canto apontado e depois Neno a sair algo defeituosamente e a bola em bater na trave era o domínio dos encarnados Juran aqui parece-nos partir de posição irregular o avançado do Benfica depois arrematar cruzado a escassos sentidos do poste de Ivkovic a passagem do 20 minuto grande penalidade contra o Vitória de Setúbal quanto a nós inexistente parece-nos que Kim joga limpo vamos ver o lance em repetição Kim depois a ver o cartão amarelo mostrado por João Mosquito o lance em repetição Kim parece-nos tentar cortar a bola o árbitro a julgar falta sobre Juran uma falta que Kulkov converteu desta forma no 2-0 era o delírio no Estádio da Luz aos 20 minutos o Benfica a construir um resultado que lhe permitia descansar para o resto do jogo aqui uma das melhores jogadas do Vitória de Setúbal na primeira parte com Rui Esteves e depois Paulo Gomes a rematarem para a defesa de Nen de novo Rui Esteves depois ali a ser travado o árbitro a mandar seguir ainda há insistência mas diretamente para fora denotava o Vitória de Setúbal alguma falta de ritmo e também algum nervosismo nas tentativas de chegar à baliza do Benfica segundo cartão amarelo mostrado por João Mosquita esta tarde agora para Filgueira o central do Vitória de Setúbal e depois na jogada seguinte seria a vez de Figueiredo travar em falta Kennedy entrada aos pés do lateral esquerdo do Benfica que esteve muito bem João Mosquita também a não ter grandes hesitações e a mostrar mais um cartão amarelo Nunes a deixar para Paulo Gomes a desmarcação de Yekini na grande área Helder na cobertura o nigeriano depois a perder para a defesa do Benfica com Abel Xavier e depois Vítor Paneira a resolverem uma situação de algum apuro muito lutadores os jogadores do Vitória de Setúbal mas de facto sem grande objetividade e aqui um passe muito bem medido de João Pinto para Iuran que aparece ali isolado depois um passe de surpresa para de novo João Pinto rematar mas Ivkovic estava atento e a defesa sádina depois a comatar esta situação de bastante perigo para a sua baliza mas como se pode ver muita ingenuidade dos sádinos quando partiam para o contra-ataque sistematicamente a perderem a bola e o Benfica ter grandes facilidades para entrar na defesa do Vitória de Setúbal desta feita foi ali apanhado o jogador do Benfica em fora de jogo nas bancadas uma frase curiosa será que vale a pena João Pinto dizia que sim e continuava a pôr à prova os reflexos de Ivkovic final dos primeiros 45 minutos 2-0 resultado que se aceitava face ao caudal ofensivo do Benfica Kennedy o jogador jovem do Benfica muito rápido a deixar a bola na grande área depois muita atrapalhação dos avançados encarnados numa altura em que se jogava ao mesmo ritmo do primeiro tempo mas depois foi efetivamente um grande deserto de ideias por parte de ambas as formações apesar de tudo foi ao Benfica que pertenceram as maiores ocasiões aqui a Hilton a saltar e quase fazia o 3-0 depois muita atrapalhação na defesa do Vitória de Setúbal Nunes muito recuado a auxiliar os seus companheiros da defesa e os sadinos sem possibilidades de partirem para o contra-ataque João Pinto aliás chevarde-se a tentar aqui a sua sorte de longe mas Ipkovich estava atento e defendeu facilmente o Vitória de Setúbal não encontrava soluções para penetrar no último reduto do Benfica e esta jogada é mais um exemplo disso mesmo com chevarde-se a conduzir mais um ataque dos encarnados a correr ali no meio campo e depois a disparar pé esquerdo com a bola a sair ao lado da posta esquerda de Ipkovich uma vez mais Kennedy a jogar com o Iuron o passo para João Pinto jogador que hoje também não esteve ao seu melhor nível aqui um corte de Nunes ainda o cruzamento da Hilton na intersecção de Ipkovich e a defesa sadina a cortar mas o contra-ataque revelar-se-ia infrutivo o passo é bem medido mas depois estava sempre um homem do Benfica no corte muita confusão e finalmente o alívio para o meio campo onde o Vitória de Setúbal tentava a todo custo chegar à baliza do Benfica Rui Esteves uma vez mais bem Mozart no corte e os encarnados a partirem de novo para o contra-ataque João Pinto a combinar com Ailton Iuran fez a sadina no corte ainda Iuran jogo muito mastigado de facto sem soluções a saída de Kulkov a meio da segunda parte provocou algumas alterações no xadrez de Tony entrou Abel Silva para o lado direito e Abel Xavier subiu no terreno ocupando a vaga de Kulkov Iuran combinação com Ailton e aqui algumas gargalhadas no estádio da luz depois deste incrível falhanço do jogador brasileiro Vitória de Setúbal a tentar partir para o ataque mas de forma muito lenta e a aproveitar também os flancos mas os passes saiam sempre para o local errado desta feita para os pés de Nen Tony fazia logo a seguir a segunda substituição do Benfica a entrada de Rui Costa para o lugar de Ailton no vitória de Setúbal Raul Águas fazia sair Rui Esteves para a entrada de Chiquinho Carlos Vítor Paneira aqui uma falta sobre Iuran e o Benfica a chegar com perigo à baliza Divkovich em lance de bola parada o remate de Schwartz foi forte mas Divkovich com uma sapatada a afastar já perto do final uma jogada em que uma vez mais se nota a dificuldade do Benfica em lance de bola parada é Kennedy quem vai salvar o golo do Vitória de Setúbal perante o falhanço do guarda-redes mesmo sobre a linha de golo logo a seguir era o final da partida foi um mau jogo salvaram-se os primeiros 15 minutos da segunda parte e também há alguns períodos do primeiro tempo o Benfica limitou-se a cumprir a sua obrigação de ganhar João Mesquita à parte do lance da grande penalidade esteve bem num jogo que disciplinarmente foi quase exemplar tá saludo